Olá, tudo certo? Rodrigo aqui falando sobre o concurso Cremego G.O. Cremego Goiás, provas que foram organizadas aí na data de hoje, 21 de agosto de 2022 E aí? Conte-me como é que você foi na prova, você foi bem, foi mal? É hora do desabafo, deixe aí nos comentários para que outras pessoas também possam vir aqui e interagir no vídeo Beleza? Muito importante seus comentários, muito importante você deixar aí suas experiências Lembre-se que outras oportunidades virão, né? Eu sempre venho falando isso aqui Mas deixa aí, comenta aí, fala aí, fala aí com suas palavras, o que você achou? Se a prova estava fácil, estava difícil? Ah, não existe essa de prova fácil, não existe essa de prova difícil Deixa aí nos comentários, deixa aí nos comentários, desabafo, sorte para fora aí E é isso, beleza? Vamos esperar, questão do gabarito, questão dos recursos Muita coisa vai acontecer ainda, recomendo você aguardar E é isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo Até a próxima, compartilha esse vídeo, deixa o seu like aí, inscreva-se no canal, ative as notificações e fui E é isso, eu fico por aqui 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 E é isso, eu fico por aqui